Hoje é o dia da escola e nós retornamos aqui a Fijan, Senai, SESI, Tijuca, para mais uma vez prestigiar o ensino técnico. O ensino técnico, e no caso da escola, ela é o celeiro do futuro. Aqui estão os adolescentes que estão em plena atividade escolar, já aprendendo a tecnologia, já aprendendo uma profissão. E o que mais me empolga, vendo aqui a Maria Paula e o Olavo, dois adolescentes de 16 anos já inseridos no mundo da tecnologia. No caso deles, curso de energias renováveis, que é o futuro e o presente de um país e do planeta. Porque, afinal de contas, com a energia renovável, a gente está preservando o planeta e, de fato, o mundo precisa, o Brasil, o país precisa de energia. E sem energia, a gente não tem produção. Esse trabalho que é feito aqui, como eu disse, é o futuro. Esses meninos, essas meninas estão hoje aqui e, daqui a pouco tempo, porque o curso é rápido, dois anos, daqui a pouco tempo estão iniciando a vida no mercado de trabalho ou já sendo um trampolim para alçar novos voos no ensino ou mesmo até como professor. Então, é muita felicidade que eu retorno aqui à escola, nesse dia que comemora o dia da escola, para prestigiar o trabalho dos professores, dos instrutores e da direção da escola. Eu resolvi fazer um curso técnico porque eu acho muito importante, principalmente no dia de hoje, a gente ter algo que nos profissionalize no nosso currículo, principalmente um curso técnico, que a gente pode fazer, no meu caso, enquanto a gente está no ensino médio. Desde sempre, eu tive uma visão que eu precisava me profissionalizar em algo se eu quisesse ter um futuro bom, por assim dizer. Então, quando eu vi o curso de energias renováveis, eu falei que tem uma oportunidade ali para mim e foi isso que eu escolhi. Eu me interessei muito pela área que abrange grande parte da elétrica, que é algo que eu pretendo fazer na faculdade e foi por isso que eu escolhi esse curso de energias renováveis. A parte que eu mais gosto nessa área é a parte de energia solar, principalmente no de modelos fotovoltaicos. Essa área é muito legal porque dá para aprender tantos conceitos que são bem interessantes, quanto a como mexer e aplicar, instalar os modelos, que é muito legal. E não tem que ter esse estigma, esse paradigma que só os homens podem mexer com eletricidade, ou coisas que são vistas como mais difíceis. É para todo mundo. Das matérias que a gente aprendeu até agora, eu acho que a que a gente está vendo agora, em relação à programação, é que está mais me interessando, porque também é uma parte que eu gosto muito, então é algo que me chama muito a atenção, então é isso que eu mais gosto. Eu acho que ser técnico é mais do que ser só um profissional. Eu acho que é você viver a sua área, principalmente quando você segue isso mais para frente, eu acho que é você viver energias. No meu caso, é mexer com sustentabilidade, energia elétrica e ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, preservando os recursos naturais. Muito legal estudar aqui. Os professores são muito atenciosos, os colegas também são pessoas incríveis. E a matéria, a gente consegue estar absorvendo sempre da melhor forma, porque a gente tem profissionais muito capacitados aqui, que auxiliam a gente nisso. A gente tem várias aulas diferentes, tanto no curso técnico quanto na escola normal. Isso torna toda a jornada muito mais simples e mais vantajosa, porque mesmo você passando muito tempo, perdendo muito tempo na escola, você ganha em todas as outras áreas, no conhecimento e até como sociedade, conhecendo pessoas de todos os tipos, que é o que a gente tem na Fijan. Então, nossa função aqui de instrutor é trazer um pouco da realidade do mercado de trabalho para esses alunos. O mercado de trabalho hoje não precisa somente de um profissional que saiba as unidades curriculares. Ele precisa ser um profissional proativo que vá prover soluções para indústrias e os problemas da sociedade. A gente vê a metodologia de educação profissional sendo aplicada com projetos integradores. A gente pega, muitas das vezes, um problema que a indústria está na vivência, traz para a realidade e tenta resolver aquilo de uma forma sustentável que vai trazer a redução de custos diretos para essa indústria. Então, se a gente consegue reduzir o custo de energia, a gente está trazendo riqueza para o país e prosperidade para uma sociedade. A gente consegue reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir o custo de energia, a gente tem que reduzir